Mas eu quero saber se você acha que a disciplina é um ponto importante e necessário para que você consiga falar francês. Est-ce que eu te posso escolher disciplina? É necessário para falar francês. Não importa o seu ponto atual, o seu nível atual de francês. Fora o fato de você achar que precisa ou que não precisa de disciplina, eu quero saber se você tem disciplina. Você tem disciplina ou não tem disciplina? É uma pessoa disciplinada ou uma pessoa indisciplinada? O mito da disciplina. Quero começar por essa discussão aqui com vocês. O mito da disciplina. Deixa eu abrir aqui o negócio certo aqui. Quantos sonhos a gente não mata por uma suposta falta de disciplina? Você já parou para pensar que ninguém nasce com disciplina ou sem disciplina? Ai, meu filho nasceu sem disciplina. Meu filho nasceu com disciplina. Cara, isso é uma ilusão. E quanto mais a gente se prende a essa ideia de ter disciplina ou não ter disciplina, eu sou disciplinado ou sou indisciplinado, isso mata os nossos sonhos e os nossos projetos. Ou seja, disciplina é uma competência treinável. A gente pode aprender a ter disciplina ou a exercitar. Melhor do que ter disciplina é a gente aprender a exercitar a disciplina. Dito isso, quando a gente começou aqui, tem gente que falou que era disciplinado. Por exemplo, René, eu estou aprendendo a ser disciplinado com Elisa. Maravilha, René. E esse é um ponto importante, porque quando a gente acha que nosso amigo, nosso colega, nossa, ele vai aprender francês rapidinho, porque ele é disciplinado. A gente se exime da responsabilidade de criar o hábito da disciplina em nós. O que é a disciplina? Entendeu aqui também. Então, o que eu preciso, então? Você não precisa já ter a disciplina, mas você sim vai precisar desenvolver a disciplina. Isso porque eu fiz um print do dicionário, coloquei no dicionário o que é disciplina, e aí eu coloquei um print aqui para vocês. Disciplina é a obediência às regras, aos superiores, a regulamentos. E a gente tem também uma segunda explicação. Disciplina é ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos, ou o bom funcionamento, por exemplo, de uma organização. Por que que a Elisa colocou isso aqui? Para que que serve a gente ter isso? Você, então, antes de mais nada, precisa de uma rota. O que que isso quer dizer? Se você fica achando que o que precisa é ter disciplina, você se perde porque você não sabe o que você precisa executar. Ninguém nasce com a disciplina para sair fazendo as coisas certas na vida. Aliás, nem existe isso de coisas certas, tá? Por quê? Porque a gente precisa entender que essa regulação, essa hierarquia, essas regras, essas leis no aprendizado do idioma, elas não existem. O que existe é usar o idioma e, a partir do uso do idioma, eu desenvolvo e aí eu passo a falar. E como, então, eu começo a ter disciplina no francês? Quem é que está com essa pergunta? Então, se a gente pensa que para conseguir falar francês e, na verdade, para executar qualquer plano na sua vida, se você pensa que você precisa de disciplina, na verdade, você está colocando a carroça na frente dos dois. Você precisa, primeiro, ter a percepção de onde você quer chegar e como executar, o que você deve executar para chegar nesse lugar. O que eu tenho mostrado para você é que o que você precisa é intensificar o seu contato com a língua e com a cultura francesa. Você não pode ficar atirando para todos os lados e, por outro lado, a disciplina, por si só, não vai fazer você falar francês. Então, você não precisa ter disciplina para falar francês. Pode ser uma pessoa que se considera e disciplinada e conseguir falar francês. Porque não se trata de algo que você tem ou não tem, mas de algo que você desenvolve. E por que a gente desenvolve a disciplina, ou essa suposta disciplina, para conseguir falar francês? Porque se trata muito mais de que você tenha contato um dia com o francês, mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. E de que você não só escute e leia francês, mas que você fale, que você escreva, que você conheça outras conferências. E fazer isso um pouquinho, bem pouquinho, mesmo que seja dez minutinhos, mas todos os dias, vai gerar um efeito em você. É aquela história do exercício físico. Ah, eu não tenho disciplina para fazer exercício físico. Mas se você nem começa, de fato, você não vai ter. E mais, se você todos os dias pensa, eu não tenho disciplina para fazer exercício físico, mas você não cria as condições ideais para isso, você não vai criar a disciplina. Você não vai construir a disciplina. E aí, se eu falei para você que o nosso objetivo, então, é você ter clareza da rota que você tem que ter, da rota que você vai seguir para você conseguir falar francês, esse é o seu objetivo. Eu tenho aqui um slide em que eu pergunto para você como seguir uma rota. Então, de onde eu parto? Preciso ter clareza. De onde eu parto? Para onde eu preciso ir para atingir o meu objetivo? Ah, para parler francês, tu vai dizer que ter isso, 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 isso. Como eu dou esses passos necessários? Quais são os passos necessários para eu conseguir falar francês? Quando eu dou esses passos? Como eu verifico se eu estou avançando? Então, muitas vezes as pessoas perguntam, eu posso avançar sozinha ou sozinha? Aprender um idioma é construir pontes. Por que pontes? A gente constrói pontes na comunicação entre pessoas. Eu falo, você entende, você responde, você me fala alguma coisa. Eu entendo ou não e eu respondo outra coisa. E nesse caminhar, a gente precisa construir uma ponte entre nós. Bom, e aí, como é que eu faço então? Eu consigo ou não consigo estudar sozinho? É uma ilusão achar que você vai aprender francês sozinho. Porque você precisa construir a sua bagagem na língua francesa com autonomia para conseguir entender os nativos e falar com eles sem problemas. Tá bom? Mas a desmotivação, às vezes vocês acham que a motivação, assim como a disciplina, é algo que eu faço com você. Eu sou uma pessoa motivada. Eu sou motivada com o francês. Como se isso fosse fazer um plágio para você? Na verdade, a motivação pode ser intrínseca ou extrínseca. O que é a motivação intrínseca? Eu me auto-motivo. Eu gosto tanto do francês que eu quero falar esse idioma. A motivação extrínseca é eu criar algum mecanismo fora, externo a mim, que faça com que eu me motive e, mais do que isso, que faça com que eu me comprometa com algo. Então, no caso, se você tem uma data de uma viagem, se você tem uma data de uma prova, se você marcou uma aula de conversação, isso tudo são aspectos de motivação extrínseca. A motivação intrínseca, ela pode, às vezes, flutuar. Você está mais motivado ou menos motivado. Mas quando você tem algo de fora que te chama de volta para a ação, isso é uma motivação extrínseca. Então, você tem que trabalhar, provavelmente, essa motivação. Tá bom? E aí E aí Obrigado.